E estamos de volta, Amarelo God, agora sim, a Astralis contra a IHC, a equipe da IHC teve um round muito bom no anterior, só que o problema todo é que acabou cometendo um left vacilo, não conseguiu segurar o avanço do Far League, 4x1, olha a bala do Nine, tem que ficar de olho nesse jogador, tá? O Nine é muito bom, ele é muito bom, o Nine é muito bom, e do outro lado 15x8 Napa, 15x8 para fora e com problemas para fechar o jogo por lá, aqui 4x1 no marcador, o Far League consegue eliminação para cima do Score, que estava lá na passagem pelo Vermelho, sabe que tem mais um jogador por ali, a passagem é feita por parte do Cabal, que saiu direto do Mortal Kombat aqui para cima, Estelas do Counter Strike, passa para dentro do Boomer, ele tenta ganhar espaço na movimentação, eliminado pelo Zipex Napa, 5x1. 5x1, vou falar uma coisa aqui para quem ainda não está acostumado com essa equipe da IHC, mas fiquem muito de olho, né, o nosso Top 1 Mundial, fiquem bem de olho no Tecno, é um jogador muito bom, jogador também que é ótimo, é o jogador Cabal e o Nine, tá? São três jogadores aí para a gente ficar bem de olho, são jogadores muito, muito, muito bons. Tem uma mira muito boa, né Napa? É, não são jogadores leiteiros, né, são jogadores aí dedicados, aplicados, jogadores que gostam mesmo do que fazem e diferente do que a gente pensa, apesar de ter um meta não convencional, né, principalmente por conta dos kits de fios, que acabam não comprando e tudo mais, é uma equipe que, para mim, Amarelo, para mim, vai dar bastante trabalho mais para frente, tá? Vai dar bastante trabalho mais para frente. Equipe de jogadores aí, que não tinha característica alguma para chegar no Major, Renovou ali um contrato com uma nova equipe, com uma equipe que geralmente fica no Mobile, né, que é essa IHC, e coletam a vaga para o Major, uma difícil missão de coletar a vaga para o Major, contra equipes tradicionais, por exemplo, a Renegades e a Tylu, Tylu é essa que fica de fora do Major, é um Major estranho sem uma Tylu. É, olha só a troca de tiros acontecendo por aqui, a entrada para o Bombe da, frustrada por parte da equipe da Astralis, Napa, que defende ali esse setor do mapa com os IPEX, mais duas eliminações, 6x1 no marcador e a Tylu, que não está tendo bons jogos, né, Napa? A gente que acompanha o RMR, consegue ver, conseguiu ver que a Tylu não está tendo bons jogos, não está tendo boas apresentações, mas sofreu muito, né, contra essa equipe da IHC na questão do RMR e ficou de fora. Cedeu, inclusive, a vaga que, assim, o convencional, o que a gente imaginava que seria Renegades e Tylu, ficou com IHC e Renegades a vaga. Uma surpreendente IHC. Mesmo sem defuse. Mesmo sem defuse. É. Aqui, round econômico, passa ali o Glaive segurando a região do Bombe da, alguns tiros rolando por parte do config para cima dos jogadores adversários, a passagem do Glaive aqui identifica mais um jogador pela casinha, troca tiros, vem a entrada agora a ser feita, os jogadores deixam ali na defesa do Bombe muitas utilitárias, né, a equipe da IHC não consegue fazer essa passagem, molotovia alta para a região do metal, segura um pouco mais o tempo, a equipe da Astralis e Smoke. Agora, meu amigo, esse Smoke aí ficou horrorosa. Não, perfeita, perfeita. Ah, foi da Astralis? Não, ficou horrorosa. É, não, agora olha o Blame F aí. Fala dele, Napa, eliminando o Cabal ali, agora vai a loucura com essa eliminação. Segura ali um pouco mais de tempo, mais uma para ele, vai ganhando espaço, cai nas mãos do Tecno. Tem agora a recuperação ali do armamento, também da C4, derruba o segundo jogador ali, o config cai também nas mãos do Tecno. Tem agora a passagem ser feita para o Bombe da A, primeiro eliminado pelo Glaive. É o mesmo Tecno que estava aqui, tentando ganhar espaço, cai também o score nas mãos do adversário do Zipex. E o Nine sozinho tem uma TecNine, o Nine com uma TecNine nas mãos, elimina o primeiro jogador. Na sequência de round, toma muitos tiros, oito de vida para ele. Sete astrales, um IHC, o inevitável está na tela. É, amarelo, mas olha, foram três armamentos retirados. O problema todo é que a equipe da IHC deixou a equipe dinamarquesa fazer muito, mas muita economia. Blame F não está nem aí, não quer nem saber, já compra tudo, gasta bastante dinheiro. A IHC vai ter um round armado agora, talvez ela e a IHC tenha entendido um pouco do round com esse round de TecNines. Por que, amarelo? Porque foi um avanço lento, tardio pela região do Lobby, pela região do Miolo e um avanço pelo Terra do Nine. O Nine poderia ainda ter bagunçado o round, é claro, se tivesse mais força bélica, mas se tivesse entrado antes, ainda assim, nessa região do Terra, ele poderia ter ajudado muito mais os seus parceiros de equipe. Está faltando um pouquinho de timing para a equipe da IHC cravar o segundo ponto, amarelo. Mas é uma questão de tempo para eles conseguirem fazer isso. Está ali o nome da IHC, na peita da camiseta ali, não deu para ver certinho o nome, mas a Lia já tinha me passado, já a gente comentou no RMR do nome da equipe. E... é uma criptomoeda. Lembrando que hoje a BitGet... É, uma camisa muito bonita a propósito. A BitGet hoje começa a batalha dos traders de criptomoedas. Ué. WP para quê, se eu tenho uma TecNine? Aqui para cima do Blitz, mais uma eliminação, abertura feita... Toma, era a melhor de TecNine mesmo. 7x1 no marcador e 3x2 por aqui, né, pá? E lá do outro lado acabou, viu? É, acabou porque o Alistair... A partida finalizada... Pode falar. Quis dar uma cavada no Shalfey, né, amarelo? Ele cavou o Shalfey, a equipe da... Da Forze fez um plant de C4, 2v4 e o Zort garantiu 3 eliminações, 3 eliminações de AWP. Valeu a pena então a facada? Valeu, lógico. Valeu a vida, né? É, coopero e perco. Por aqui a movimentação do Cabal eliminando os Ipex. Olha só a abertura de pixel bonita do Cabal. 2 contra 1, a C4 dropada ali na região do metal. Ele sozinho com 20 segundos, tenta ganhar um pouco mais de espaço. Os dois jogadores da equipe da Estrada estão por ali, né? Ele vai avançando, tenta pegar informação à vista ali. O primeiro oponente cai nas mãos do Blame F. 8 a 1 no marcador. 8 a 1, amarelo. Difícil a situação pra IHC porque... Olha, o que fez aqui o jogador Far League não era pra acontecer. Os jogadores fizeram uma passagem rápida da montanha pro fora e os dois jogadores que fizeram essa passagem foram eliminados de Tec9 e na Tec9 do Far League. Ele levou o Tecno e levou também o Score. Não é algo convencional da gente ver do nosso Goiabinha. Ponto da equipe da Astralis. Primeira metade é deles. O Blame F aí com problemas com o seu abafador e também com os fones de ouvido. Juiz tá por ali. Aquela questão que a gente falou, né? Desde o ano passado que a gente vinha falando do... Do coach de fazer uma... Uma interação maior com os jogadores. Até que tá bem explicada nesse exato momento, né, amarelo. O coach não pode gesticular de maneira alguma e falar fora do seu pedido de pause. Outro fator curioso é que a camiseta da IHC mudou pra vinda do Major. RMR, pra mim, era uma camiseta muito mais bonita, né? Era uma conexão ali das... Talvez das criptomoedas ou do chip da criptomoeda, não sei, né? Algo diferenciado. Faria uma alusão ao chip. Aqui a imagem dá uma quebrada, mas... 8x1 pra equipe da Astralis e com caras de poucos amigos, os jogadores da IHC. São novos, são muito novos. Equipe muito nova, equipe recente, equipe recém-formada dentro desse sistema competitivo. Média de idade deles, 21.8. Ou seja, média de quase 22 anos. É uma equipe muito jovem. Nunca chegou ao top 30, mas é top 52 do mundo. Claro, mesmo ficando em 0-3, que é o que todo mundo, a grande maioria, tenha votado, a equipe da IHC já vai subir algumas posições no ranking, né? Por conta de ter participado do Major. Ah, sim. Vai angariar algumas posições, né? Provavelmente conquiste um pouco mais de espaço. E é uma equipe muito jovem, uma equipe muito nova também, né? Uma line muito nova. Então, o trabalho é muito bom. Mesmo que não tenham aqui, de repente, uma classificação para a próxima fase desse Major, o fato de ter chegado até aí com uma equipe nova como é, acho que já dá para... para sim tirar proveito, né? Pegar uma experiência, enfrentar equipes como está enfrentando agora a equipe da Astralis, que é uma equipe muito forte. Então, assim, é aprendizado, né, Napa? É uma questão de você pegar esse aprendizado, pegar essa experiência, traduzi-la e absorver o melhor possível ali para, de repente, num futuro da equipe, trazer novas classificações, trazer melhores apresentações. É muito complicado, né? Você lida com equipes que são muito fortes. Mas toda experiência é válida para esses meninos da IHC, né? Por enquanto, a partida ainda paralisada. Deixa eu dar uma olhada como é que está a situação para o início, né, da próxima partida. Dar uma atualizada aqui para ver se já tem algum horário pré-definido. Está rolando essa partida entre a Astralis e a IHC e o jogo marcado para as 9h40, por enquanto, de Imperial e Spirit. Deixa eu ver como é que está no Clean Feed, se tem alguma questão de horário, Napa. E se tem alguma questão lá já colocada de tempo, colocada de repente... Dez minutos. Daqui dez minutos, o início da partida entre Imperial e Spirit. Aqui a partida ainda paralisada. Ainda não temos definição do que aconteceu, definição de como vai ser feita essa volta. Não temos ainda o retorno, né, da partida. Há almofadinhas na mão, é. Aguardando para ver o que deu errado ali com o jogador do WMF. Por que que ainda não foi resolvido, né? Todos eles agora tiram ali o bafador e ninguém fala. Dá uma olhada. Pause técnico, né? É um pause com problemas técnicos, então ninguém conversa. Seja humilde. Eu não vi a pergunta, viu, Ito? Qual a punição se a rapaziada tiver... Falar em um pause que não é um pause técnico? Ué... Como assim? Seria, então, eles falarem um pause que não seja, no caso, o tático, né? Porque aí um pause técnico é o pause da organização. Eles até conversam ali, mas é bem pouco, tá? Mas acredito... A primeira punição é, no caso, a advertência, né? Eu não sei como é que funciona essa questão de punições posteriores. Não sei como é que está no livro de regras a questão das punições. Se o Napa tiver informação aqui, fica interessante. É importante da gente trazer para vocês. Estou tentando trazer. Sim, é porque normalmente o juiz, eles... Se porventura falarem alguma coisa, é que o jogador já é acostumado a não conversar. Mas se porventura existir algum tipo de comunicação pertinente à partida, de imediato, o juiz da partida, ele já notifica e é difícil acontecer. Eu não sei nem se já teve alguma punição nesse sentido. Eu nunca vi acontecer uma punição de fato, viu? Mais ou menos isso, viu, João? Não, não estou... O CK. Que isso, cara? Pegaram alguém chitando? Não. Deu problema... Acredito que no abafador do WMF. Ah, olha aí. Levou uma punição e reduziu a premiação do... É, então. Aí tem essa questão aí, né? Talvez essa seja uma das punições colocadas aí dentro da partida. Dentro do torneio, no caso, né? Você tem uma multa, né? No caso, você tomou uma multa ali. Assim, não sei se adiantaria você tomar um round de punição. Não acho que... Não sei se isso aconteceria. Então, acho que essa questão da multa aí é mais viável. O Far League, ele é bom. A gente não alastra o Far League, não. O Far League, ele é um bom jogador. O problema do Far League é que ele ainda é um jogador muito inconstante. É um jogador que oscila muito. Que, por vezes, ele tem boas atuações. Aí, às vezes, ele atua mal. Então, assim, falta aquela questão de ele ter atuações boas em sequência, né? E Far League, não. Goiabinha. É, então. Não tem como colocar esse tipo de punição. Acho que a multa é o mais viável mesmo. O jogo está pausado. O jogo está paralisado. Porque teve problemas no PC do Blame F. Salve, Alvi. E vem o Gank, hein? Vem o Gank, Napa. Gank do Gal. O Gank do patrão. Salve, salve. Sejam todos bem-vindos novamente. O Gal que está aguardando. E nós, também, evidente, estamos aguardando o início da partida de Imperial e Spirit. Torcendo para essa partida acabar logo aqui. Assim que essa partida acabar, a gente espera que a partida lá esteja começando. Para que a gente possa ter um pouquinho aí do início da partida antes da sequência do torneio, né? Que vamos de... Deixa eu dar uma olhada aqui o que tem na sequência. Teremos MBR e Outsiders em si e no EZ. Então, a gente está aguardando aqui o reinício da partida, ainda paralisado, ainda nenhuma colocação do que vai ser feito, do que aconteceu, do que vai ser feito, de como vai ser resolvido. Quem está triste e não está mais? Olha, não tem nem como estar triste, né? Então, aí eu não sei. Cadê? Cadê os estagiários? Alô, Breche! Alô, Breche! Cadê o... O emote aí na live do Gal do Jaca no Palito? Para quem está chegando agora, para quem está acompanhando aqui a HWLSTV, quem está tendo a primeira interação conosco, muito obrigado, primeiramente, pela presença. Muito obrigado, primeiramente, aqui por estar nos acompanhando também nessa empreitada do Major. E deixem seu follow aí na HWLSTV, deixem o follow, acompanhem nosso trabalho, deem moral para o nosso trabalho, nos ajudem nessa jornada aqui, né? De trabalho na HWLSTV e, novamente, muito obrigado aí nessa manhã. O Breche foi jogar no Vasco? Tá, beleza. A gente que está buscando a HWLSTV, 250k, 250 mil seguidores. Então, quem puder ajudar a gente, quem puder fortalecer com este follow, seria de um muito bom grado para nós. No Napa, fiquem comigo, Napa. Cadê o Napa? Alô, Napa! O Napa estava procurando a informação aí das punições. Não sei se ele já achou. É, eu estou aqui ainda. Pode continuar. Estou aqui, estou aqui. Estou olhando vocês também. Ele está procurando a informação. Eu estou caçando a informação, viu? Porque é uma informação obscura. Não é uma informação fácil de se achar, tá? Deve ter um livro de regras, né? Mas aí é complicado de encontrar. Napa vendeu? Não. Jogou a toalha. Nunca. Por assim dizer. Nunca. Nunca. E voltamos, Napa. Agora sim. Partida reiniciada. Temos aqui. Astralis 8 e HC 1. Astralis que joga... Nossa. Duelo da CT com o Blame F sendo eliminado pelo score. 5 contra 4. Como foi dito antes de termos essa paralisação dentro da partida, a equipe da IHC teve um round mais econômico. Um round não tão bem armado assim. A Astralis, por sua vez, garantiu o ponto ali no round mais econômico da IHC. Que, por sua vez, como o Napa bem mencionou, pode sim ter entendido mais ou menos como funciona o jogo da Astralis. Deixa ali com o FIG Blame F de forma mais solta dentro do mapa. Deixa os jogadores buscando mais espaço, buscando mais eliminações, buscando mais informação. E se a IHC conseguir entender esse setup de jogo, esse estilo de marcação da equipe da Astralis, pode fazer diferença dentro do round, pode fazer diferença dentro do jogo. E pontuar um pouco desse lado do TR para tentar uma sequência de jogo mais interessante. Bom dia, bom dia para o Jafarzinho, Napa. Ele que chega aqui do Complexo Penitenciário de Maldumeiro Cavalcante, a Sela 25 Luxo. E aí ele manda que, se precisar, ele está para ali, Napa. Olha, eu espero nunca precisar, mas... Não estamos juntos, como sempre. E boa estadia para você na Sela 25 Luxo, que está melhor do que nós aqui, né? O Nine vivo sozinho contra quatro jogadores. Desce ali com dez segundos. Nove Astralis, um IHC. Nove a um, difícil a vida da IHC, que não consegue, de maneira alguma, fazer o avanço para os bombsites. Faz uma variação tática, joga um pouco mais lenta, mas mesmo assim é uma equipe que está numa dependência muito grande de eliminações, amarelo. Score e Blitz são dois jogadores que não estão conseguindo fazer esse trabalho de apoio à equipe. Dois, um está com dois barra nove. E o outro, três barra onze. Está complicado, hein? Está bem complicado de ver isso. Bom dia para a Gab Frari, que está ali com a gente aqui. Falando que a IHC é forte candidata para o 0-3, olha, vou falar que ela já está igual ao top 1 NA, né? Já tem um round no Major. Aqui os Ipex se defendem ali na região da rampa, pega três abates, o Farnig avança. Também de M4, config, busca espaço, pega eliminação para cima do cabal, o último vive eliminado pelo Farnig. 10 a 1 para as tralhas. Quem ganhou o primeiro pistol? Acho que foi IHC, né? 1 a 0 para ele, se eu não me engano. Se eu não me engano, ficou 1 a 0 para IHC. Pistol foi IHC. O pistol foi IHC. Ah, então é isso mesmo. IHC é a massa complexe? Não só a massa, mas como não vai comprar nem defuse. Reparem. O Jafarzinho está fazendo escola, dá uma olhada. Aparecendo uma galera aqui que está assistindo direto dos complexos do Brasil aí. Agora apareceu ali o Gior falando que está lá no complexo de mata escura. O que é isso? Pavilhão 12. O que é isso? O que está acontecendo aqui? O pessoal aí dos complexos falhados pelo Brasil estão todos aqui. E segundo o Jafarzinho, ele está assistindo na tela de 55 polegadas. Smart TV ainda. Olha que beleza. Estou falando. Olha. 3 a 1 para Astralis. Sound armado por parte da equipe de IHC. Napey Astralis. Que a gente viu eles jogando esse mapa da Nike. É um mapa forte deles. Então é difícil bater de frente com eles por aqui. A marcação do WMF. Gleive no auxílio pegando mais um abate ali para cima do score. Na sequência de round tem gente chegando por ali ainda. H.I. para cima do Nine. Flash Bank se defende. O jogador da equipe da Astralis por ali. Vantagem no Merck para a equipe de Anamarques. A marcação feita pela região da montanha com mais um jogador sendo avistado por ali. Troca tiros. Rolando Cabal pega o primeiro. Configa e traz de volta para cima do Blitz. Tem o Nine ainda aqui na movimentação pelo fora junto ao Caval. Napa que vai ganhando espaço. O cara nas mudas do Gleive. Eliminado também o Nine. 11 Astralis. 1 IHC. Olha lá. Alexa. Traz o... Olha aí. Não é possível. Não é possível. Algo está errado. Olha, eu não juro para você, Amarelo. Eu ainda não consegui. Mas vou lá. Tá? Ah, mas é difícil. Não sei se tem disponibilidade dessa informação. Ah, mas aqui a gente vai até o fim. Sim, vai cavucar aí nos confins da internet para tentar achar. Mas é complicado. É uma informação que é difícil. E teve uma galera que falou que em multa, né, Napa, na redução da premiação para a equipe, acho que da SK. Se não me engano, foi isso que eles falaram, né? Uma comunicação imprópria dentro de um jogo. Dentro de um jogo, aí houve essa punição aí na multa da premiação, né? E eu acho que é interessante essa ideia. Por aqui, 11 a 1. Blitz agora avançando, sendo eliminado pelo confinio. Nossa, mas não deu tempo nem de pensar no que ia fazer ali o jogador da equipe de HC. A Astralis vai garantindo o seu 12º ponto. Porque só tem um jogador vivo na sequência de round eliminado pelo Glaive. 12 Astralis, 1 IHC. Já saiu o mapa da Imperial? Deixa eu dar uma olhada já. Ah, e aí não foge daquilo que foi conversado ontem, né, Napa? Adivinha. O que é o mapa? Não, ainda não. Napa, quem é que falou que saiu aí? Já saiu? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada lá. Pela HLTV, não. Pelo spoiler, não temos mapas. Mas pelo que a galera está falando, é Dust 2. Adivinha qual é? É? Ontem foi... Ah, então. É Dust 2? Olha esses... Que maravilha esse smoke, Napa. Foi parar lá no Clio. Aqui a troca de tiros rolando. Config pega mais um jogador. O Tecno traz de volta. Molotov feita para a região do Cat. C4 pode ser colocada no solo. A smoke foi para fora do mapa. Caiu quase lá na overpass esse smoke aí. Sequência de round aqui com os Ipex fazendo a marcação ali pela região do Terra. Espera para ver se algum jogador dá cara. Mas, olha, tem um 12x1 Astralis e não tem uma sequência de round interessante para trabalhar. O Far League ainda avança aqui de AWP pela região do Cat. Mas, por isso, uma C4 agora sim vai sendo colocada no solo. Tem a movimentação dos Ipex aqui próximo ao Terra. O Far League ganha espaço por ali. Não acha ninguém por enquanto. Vai se movimentando, tentando buscar informação de algum oponente. Ele acha o primeiro jogador atrás do silo do bombsite. Ele se movimenta. Tem a determinação para cima do primeiro. Cai nas mãos do Nain. E sozinho agora os Ipex contra três jogadores. E sim, Napa, o pior time do Major. É o melhor time do NA. O que não faz nem sentido. Um round apenas enquanto o IHC poderosa fez dois. Exatamente, amarelo meu amigo. Aqui, a equipe da IHC consegue um posto insubstituível. Inimaginável esse posto. A melhor equipe do NA cai de joelhos diante da IHC, amarelo. Porque a IHC fez dois rounds na poderosa Astralis. E vai vir para o terceiro, viu? Vai vir com sangue e garra para o terceiro. Aqui acabou. 16-12. Olha. Existem algumas situações, né, Napa? Que o silêncio diz mais que mil palavras, né? Poderia adotar essa postura, equipe top 1 do NA, né? Aí fica critério. Por aqui, 5 contra 4. Astralis, nesse último round da primeira metade, podendo trazer um 13 a 2. E aí é duro, né? Para a equipe da IHC. Se trata de um jogo gigantesco, né? Astralis é uma equipe que veio performando bem. Veio crescendo durante o RMR. Veio tendo atuações interessantes. E deixa eu dar uma olhada porque sim, estou ansioso. Para a chuchu, Napa. Para não dizer outra coisa. Para o início da partida por lá. Passagem para a região do Duto. Os jogadores tentam ganhar espaço para dentro da B. O primeiro eliminado é o config da equipe da... Errou o Farlig. O primeiro disparo para cima do jogador que está dentro do gol. De novo o Farlig. Que isso, Farlig. O cabal traz eliminação para cima do Gleivinha. Tem agora a movimentação do Gleivinha trazendo de volta para cima do mesmo cabal. Dentro do bombe, jogador se posicionando. Farlig pega o Nine. Escort traz de volta. Zipex derruba o dele. Sozinho contra dois jogadores agora. Zipex e Farlig. Eles, os dois ali pela região da rampa. Tenta passar ali para o bombe eliminado. Esse é Astralis. 2 IHC. Poderia ter ficado ali naquele pixel da água, né? O vulgo cacerato ali, amarelo. Como a gente sempre bem relembra, né? Que é uma das melhores posições de clutch nesse mapa da Nuke para o jogador cacerato. Poderia ter ficado ali o score. Não, preferiu isso. 13 Astralis. 2 IHC, amarelo. A cara aí dos jogadores da IHC não é nada boa. O IGL da equipe está com uma cara de pouquíssimos amigos, né? Ele, Blitz, não está conseguindo entender muito bem o que a equipe dinamarquesa faz aqui de trabalho. Trace, por sua vez, no pedido de pausa e sentado, tranquilo, calmo, né? Esperando a hora para poder praticar o seu crossfit. Porque tem que manter ali os braços em medidas ideais, amarelo. 13 a 2. Vamos para o pistol da segunda metade. Do outro lado, amarelo, diga. Aproveitando só que você falou isso, Napa. Config do EMF. Será que o coach da Astralis também os auxilia como coach no crossfit? É, não. A formação técnica dele aí é de educação física, né, amarelo? Então, ele pode prescrever treinos. Opa. Opa. Caiu, foi tudo aqui, viu? Aqui travou. Mas foi tudo mesmo, literalmente. Mas foi. Olha, sem som aqui. Vou trazer para as nossas câmeras, viu, amarelo? Porque do jeito que está aqui, não fica. É interessante. Interessantíssimo aqui, viu? Você está vendo a tela toda preta. Caiu o sinal, né? A gente fica como aqui? Não aguardo. Não aguardo. Só não aguardo, né, amarelo? Já vou falar com a Produz aqui, viu? Vou falar com a Produz. Deixa eu dar um toque aqui na Produz e falar que caiu o Clean Feed A. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa. Vou usar aqui para ver como é que está a partida. Olha, pelo radinho, Napa, posso passar para você que o jogo se encontra em 14 a 2. Tá. Vamos lá. A gente vai de radinho, então. A gente fica pelo radinho. Hum... Informação, amarelo. Caiu a luz lá. Olha aí, que maravilha, hein? Aí não tem o que fazer, né? E pelo que eu... Olha... Do lado do Clean Feed B, está rolando a transmissão, tá? Só que a partida ainda não se iniciou também. É, não. Eu acho que vai ter uma paralisação aí de partida, viu? Até ligarem os jogadores e tudo mais. É, provavelmente tem uma paralisação até que se restabilisse a energia. Maravilha, hein? Então, partida paralisada aí num 14 a 2. Vamos fazer o seguinte, amarelo. Vamos ali para os nossos anunciantes mandar o intervalo comercial coisa rápida. Daqui a pouquinho a gente está de volta, beleza, Yellow? É isso. Tamo junto, chat. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 voltamos senhoras e senhores estamos de volta ao Mapi Raul, sim estamos por aqui, estamos no jogo agora sim, 14 Astralis 2 IHC Astralis que venceu o round pistol dessa segunda metade, enquanto um pouquinho antes de termos problemas com a energia do local, do recinto, caiu o sinal de transmissão, agora sim, voltamos com a partida na pão, 14 a 2 e o som se foi voltou, agora voltou o som agora voltou, beleza, como é que dá o tempo no cronômetro por aí, Napa, pra gente poder ajustar 41, 40, 39 18, diz aí vamos lá, 38, 37 36, 35 34, 33 32, 31 30, 29 38, agora sim estamos juntos e por sua vez a IHC forçou tudo que podia 14 a 2 é o 15º ponto conquistado pela Astralis na partida 15 Astralis 2 IHC ah, amarelo aqui já foi a partida viu não tem nem muito o que falar a IHC ainda forçou nesse round não era pra ter acontecido isso já falei, né sobre essa questão aí dos jogadores terem um placar muito vasto ainda assim comprarem fazerem um force é algo bem difícil é algo bem complicado mas estamos aqui estamos vendo este abalo que a IHC sofre algo que já era anunciado amarelo do outro lado imperial 0 spirit 3 mapa como bem falado ontem da Dust2 amarelo aliás 4 a equipe da imperial redominou o bombe mas não conseguiu tempo suficiente pra defusar a C4 tá tomou ali o quarto ponto tirou todas as armas da equipe da spirit é bem verdade mas agora se coloca numa situação de compra a equipe da imperial contra uma spirit que não consegue levantar o fator econômico então aqui um round de possível quebra pra equipe da da spirit também pra imperial que gastou todos os recursos pra esse round viu por aqui a C4 colocada no solo não tem muito o que fazer os jogadores da equipe DHC mais um round econômico dois eliminados o cabal vai atrás de volta pra cima do farlig ganha espaço aqui na movimentação pelo terra duas flashbangs e a passagem do técnico nessa sequência cai nas mãos do blamef dois jogadores vivos dois de vida é o que tem eliminado o cabal pelos ipex 16 a 2 mas mas tá napa vamos lá mas a IHC não foi a pior performance dessa primeira rodada a pior performance fica por conta do melhor time do NA 16 a 1 sofrido ali pela Complexity exatamente amarelo por aqui GGWP a equipe da IHC está aí ó pegando seus celulares de volta tá ela lá amarelo a Marcela tá ali ó a Kami conhecida nas redes como Kami e eu fiz a pergunta diretamente pra ela vamos ver se ela me responde